A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. De um total de mais de 3 milhões e meio de veículos que precisam quitar o IPVA 2018, pouco mais de 950 mil veículos já estão com a situação regularizada. Conforme o levantamento feito pela Receita Estadual da Secretaria da Fazenda no último dia 14 de janeiro, o total arrecadado com os pagamentos já ultrapassa dos 800 milhões de reais. Expectativa é arrecadar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais somente com o IPVA. Valor que é repartido igualmente entre o Estado e o Município de licenciamento do veículo. Para auxiliar os contribuintes, a Fazenda tem disponibilizado um site específico sobre o imposto. Nele, é possível consultar todos os dados relativos aos veículos, como multas, valores a pagar e pendências. Além do site, é possível baixar o aplicativo do tributo IPVA-RS para dispositivos móveis, disponível gratuitamente para smartphones. Boa nisso. Boa nisso.